E aí galera, beleza? Eu sou o Cão108 e hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores carros do Forza Horizon 3 ao Forza Horizon 5, beleza? Então bora lá, mas é que já vai embaixo se inscrever no canal, deixa o seu grande like e ativem o sininho, então bora lá. Bem, eu vou levar quesito velocidade como tipo pra definir os melhores carros. Como eu não tenho o Jaguar D-Type aqui no Forza 3, que é o carro mais rápido, eu vou usar o carro mais rápido da minha concessionária, minha não, minha garagem. Então estamos aqui com o Coniseg Aguera, o Aguera, um carro da Coniseg, como muitos conhecem, esse carro ficou bem famoso também por aparecer em alguns filmes, tipo 24 Speed, né? Aí por isso ele ficou muito famoso com essa cor branca. E também, esse aqui foi o carro mais... o segundo carro mais rápido, se eu não me engano, de 2011, galera. O segundo mais rápido, só apertando pra Bugatti Veyron. Bom, aqui no Forza, né, eu vou... eu peguei esse carro da minha garagem, né, que eu não tenho, o Jaguar D-Type. E esse carro aqui, ele vale... ele vale aqui, ó, se você quiser comprar, 1 milhão e meio aqui no Forza, beleza? Então tá, ele tem 10 de velocidade, controle 8.6, aceleração 9.3, arrancada 8.9, frenagem 10. Esse carro, ele... ele pode pegar 438 km por hora. E por isso, nesse vídeo, eu vou testar ele com vocês e também vamos testar carros Forza 4 e Forza 5. Então tá, bora lá pra rodovia, né? Bem-vindos. Então tá, estamos aqui. Vamos até aqui na frente, onde não tem a cruz, ó. Mas aqui já podemos acelerar, né? Se não tivesse tanto carro. Aí. O ruim é que tá chovendo, né? Mas tá, dá pra gente acelerar. Com licença, eu vou marcar. Escolheram. Ó. Quarta marcha. Quinta. 420, 420, 430. Vamos pegar um 432, que não foi o 433. Ainda tem bastante reta ainda. 435. 435. 426. Eita. Mas beleza, esse aqui é o carro mais rápido que eu tenho na minha garagem no Forza Horizon 3. E agora, nós vamos para o Forza Horizon 4. Bom, galera, agora estamos aqui no Forza Horizon 4 com o carro mais rápido do jogo. Sim. É a Ferrari 599 XX Evolution. Ela pega... Essa aqui, com essa tanagem que tá, ela tá pegando 505 km por hora. Beleza? Essa Ferrari, ela é uma Ferrari, né? Ela é uma adaptação para as pistas da 599 GTO e GTB. Se eu não engano, essa daqui é a GTO. Aí, a Ferrari pegou ela e adaptou ela para as pistas. Aí tem a 599 XX e essa aqui, que é a Evo. Então tá, agora nós vamos lá para a rodovia testar ela. Bom, como esse carro todo mundo já conhece, né? Todo mundo que já jogou Forza, já ouviu falar no Forza 4. Todo mundo já deve de conhecer. Então tá, vamos teleportar aqui para cima. Olha só essas imagens. Cara, que saudade de Forza 4. Faz tempo que eu não jogo. Beleza, estamos aqui. Ó, esse aqui é o barulho dela, ó. Então tá, bora. Bora. 200 da primeira. 300 na segunda. 400 na terceira. Se a gente já passou, põe e segue lá, já. Pô, quase. Ó, 480, 490. 500. 500. 56, 57. Pegamos 507 km por ar. Agora vamos fazer a frenagem. Olha isso. Olha como que é a frenagem desse carro. Bem, é isso, né? Agora, nós vamos para o Forza Horizon 5. Então, bora lá. Bom, galera, agora eu estou aqui com o carro mais rápido do Forza Horizon 5. Muitos podem discordar, como muitos podem concordar. Então, de carros pagos do Forza Horizon 5, o Renesey Venom F5 ganha disparado. Pega 495 no máximo. E já dos carros não pagos, né, com dinheiro do jogo, é o Koenigsegg Gesco. Que na reta tem ali mais ou menos o limite de 480, 490, por aí. Bem, esse Venom F5 aqui, a tonagem fui eu que fiz, beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui quanto de cavalaria ele tem. Qual é a nota da velocidade dele e a velocidade dele, beleza? Então, tá, vamos mostrar aqui meus carros. Beleza. Ele tem 1.817 cavalos de potência, 1.619 Nm de torque, peso de 1.327 Kg, uma dianteira de 4.8%, 4, não, 4.8 não, 48%. E ele é um motor 6.56 litros. Com uma nota de velocidade 8,0, controle 8,3, aceleração 10, arrancada 7,0, frenagem 10 e off-road 5,1. Beleza? Ele é um motor, ele, motor, ele tá com um motor fuçado, V8, biturbo. Ele, é, ele está 4x4 e custa 3 mil créditos ou, se você pega ali pela primeira vez, 80 reais porque ele vem na, na expansão da Hot Wheels. Beleza? Então, tá. Eu vou teleportar para a parte onde a maioria dos carros pega o seu pico, né? Pico de velocidade. Então, teleporta lá para o norte da rodovia e nós vamos descendo. Beleza. Ó, comprovar que ele é biturbo. Ah, peraí, tá no controle de tração, tá no manual com embreagem aqui. Agora entendi o porquê. Desculpa aí, galera. Beleza, agora sim. Ó, ele tem anti-lag, ele é um biturbo, um motor V8 biturbo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma out-contra aqui. Bora. Vamos lá. 3x50. 3x50. 4x430. Aí ele vai subindo. Ah, lembrando a tonagem aqui desse carro é minha, beleza? É minha essa tonagem, ó. 4x490. Sem estar na descida. Meia que é descida agora. Ó, ele... Eu coloquei quatro marchas nele para ele ter uma aceleração melhor e uma velocidade final bem maior. Mesmo sendo 4x4. Esse carro aqui, dependendo da tonagem do Conceg, ele dá pau em muitos Conceg Gs. Ó, agora sim. Velocidade pico. 4x93. Beleza? Esse aqui é o carro mais rápido do Forza Horizon. Pago, né? Como eu falei, ele é da expansão da Hot Wheels. Consegue ele na classe S1 ou S2. Não estou lembrada agora. Beleza? Aproveitando aqui, eu vou mostrar também o Conceg Gs. Muita gente quer comprar um carro muito rápido, mas não sabe qual é. Então eu vou mostrar o pago do Forza e o grátis, grátis, né? Entre aspas, né? Do Forza 5 também. Aqui, ó. O Conceg Gs. Ele tá com a pintura da TAC, mas não muda nada. Ele tem uma da O-Force muito ótima, esse Conceg Gs. Aê, beleza. Agora sim. Estamos com o Conceg Gs. Ele tá com a pintura da TAC, mas tudo bem. Opa, já tenho o GTR pra buscar. Bora. Ó, ó, ó. Esse daqui, ele patina muito. Ele tem 9 marchas, né? Olha isso. Ele é muito baixo, esse cara. E a Dawn Force dele, cara... O Gs com o ataque, ele... Mesmo notando no Forza, né? Esse aqui é só uma pintura. Ele tem uma Dawn Force estimada em 1400 kg. Ó. Aqui é a subida, tá bom, galera? Agora estamos em uma descidinha bem... Normal. 480. Ele é o limite dele. 480. Ele não sobe mais do que isso. Beleza? Ó, vou comprovar aqui, ó. Se colocar 9, ele perde muita velocidade. Vou comprovar aqui que é a... A... Limite a 400 GT. Aqui ele vai pegar um pouquinho difícil, mas... Tudo bem. Freia. Uou! Olha, aqui que a marcha, ele patina ainda. Mas beleza, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já vão aí embaixo se inscrever no canal. Deixar seu grande like. E ativem o sininho. E um forte abraço. Falou! E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... O que é isso?